Matias fez todos acreditarem que Davi é o culpado pela morte de Elisa, mas está pagando caro por essa mentira. O quê? Acha que o doutor Matias mentiu? Eu tenho pra mim que foi o próprio pai que atirou na filha. Sem querer, mas atirou. E acabou ficando doido de tanta culpa. Misericórdia. Hoje... Me conta, Matias. O que você fez pra impedir a Elisa de fugir com o mágico? Além da ilusão. E vem aí uma nova fase. Porque o amor é mágico.